Olá, meu nome é Fernando Santini, eu sou oncologista clínico e estou aqui hoje no primeiro dia da cobertura do ACR em 2018. Como oncologista clínico, no evento de pesquisa básica, já pudemos aproveitar esse primeiro dia, por exemplo, com a publicação de importante trabalho em adjuvância de melanoma de pacientes com estadio 3G secados, com o uso do pembrolizumab, o quino 8054, que demonstrou ganho importante sobrevida livre de um ano e cursou com a publicação concomitante no New England Journal of Medicine. Acabamos de ver também a apresentação de um importante estudo de fase 1. Os estudos de fase 1, na verdade, estão ficando cada vez mais importantes, do BLU667, que é o inibidor específico do RET, para pacientes com adenocarcinoma de pulmão e até pacientes com tumores de tireoide, do tipo papilífero e medular. E assuntos da pesquisa básica importantes também foram apresentados, como biópsia líquida, instabilidade cromossômica, evolução clonal, heterogeneidade tumoral. E amanhã, esperamos ansiosamente a publicação e a apresentação, na verdade, de três grandes trabalhos em câncer de pulmão não pequenas células de primeira linha, que são o Keynote 189, o Checkmate 227 e o Empower 150. Aguardamos amanhã as publicações e os vídeos pela Oncologia Brasil. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto